Você está curtindo o Pancadão, Império do Som Já está curtindo o Pancadão, Império do Som Faz o primeiro Pancadão Império do Sol Sucesso em qualquer lugar Império do Sol Pancadão Império do Sol Pancadão Império do Sol Império do som, esse é impossível Império do som, esse é impossível Império do som, esse é impossível Acesse o canal do Império do som no Youtube E em sua música.com E curta o melhor do reggae